Uma baleia de 11 metros da espécie Charlotte foi encontrada encalhada em uma praia de Florianópolis, em Santa Catarina. Várias pessoas foram até o local para tentar ajudar a devolver o animal para o mar. A gente vai chamar a repórter Angélica Varaschini, do SBT de Santa Catarina. Ela tem outras informações para a gente ao vivo. Angélica, apesar do esforço das pessoas, da equipe de resgate, acho que a notícia que você traz para a gente não é muito boa, né? Bom dia. Bom dia, Malta. Bom dia, Dália e só a todos que estão acompanhando o SBT. Infelizmente, não. Hoje, pela manhã, nós chegamos aqui bem cedinho, aqui no Morro das Pedras, onde a baleia ficou encalhada ontem, com vida, né? Muitas pessoas tentaram ajudar, mas, infelizmente, ela não sobreviveu, né? E hoje, a gente não pode ver ela, viu? Como vocês podem perceber, porque a maré subiu e aí acabou levando a baleia e a gente realmente nem sabe aonde ela vai parar. Teve todas as tentativas. Ela que, como você bem falou, né? 11 metros foi tentado de todas as formas, mas ontem o tempo não estava dos melhores para poder fazer o salvamento dessa baleia. Que, inclusive, viu, Malta? Ela já tinha encalhado aqui no dia 30. Então, já dava indícios que, realmente, ela não estava muito bem e, por isso, acabou encalhando mais uma vez. Mas a gente vai falar com a Karina, que é bióloga. Ela esteve aqui ontem, hoje pela manhã eles vieram, né? Também para ver se ela estava por aqui, se ela ainda continuava aqui ou não, para tentar entender o que aconteceu. Karina, infelizmente, ontem não pôde ser feito o salvamento. Vocês não conseguiram entrar no mar. E agora é esperar ela para ver todo o processo. E, infelizmente, ela acabou não sobrevivendo. Bom dia, Karina. Bom dia. É, a gente agora está aguardando que ela encalhe novamente em algum local. Isso pode acontecer. Ela pode estar no fundo e o mar deve trazê-la de volta. Para que a gente tenha a oportunidade de fazer a necrópsia e tentar identificar a causa desse encalhe, né? Qual o problema que essa baleia tinha. Como tu mesmo disse, é um animal que o fato de ter encalhado por duas vezes seguidas já era um indicativo de que não era um animal saudável. Além disso, essa é uma baleia de hábitos oceânicos. Ela não costuma se aproximar da costa. Então, isso também já nos dava o indicativo de que era um animal que não estava saudável. E, Karina, ontem foi tentado de todas as maneiras, né? O mar não estava propício também para vocês colocarem todas as pessoas de vocês aí para tentar ajudar. E, infelizmente, não houve nada que pudesse ser feito ontem para tentar ajudar essa baleia. O mar ontem estava com condições muito desfavoráveis. Ainda continua bastante agitado. Ontem, inclusive, tinha alerta da Defesa Civil e da Marinha proibindo a navegação. Então, nós não teríamos condição de trazer uma embarcação para fazer o reboque do animal e nem da passagem das cintas que são necessárias para a gente poder remover o animal do local do encalhe. Porque o mar estava muito agitado, colocando em risco a segurança das equipes. Então, agora, até para a gente entender, é esperar ver se a baleia encalhe. Você tem uma ideia, Karina, de onde ela pode, de onde esperar essa baleia encalhar para poder fazer essa necrópsia? A gente já teve uma experiência de uma baleia que acabou morrendo após o resgate no final do dia e encalhou na mesma praia no dia seguinte, cerca de 12 horas depois. Então, talvez aconteça isso com essa baleia, mas pela agitação do mar também é incerto, porque o mar está bastante brabo aqui, bastante agitado. É uma praia de tombo com características específicas, pode levá-la para qualquer lugar. Pois é, obrigada, Karina, bióloga, para conversar aqui com a gente, Malta. E é isso, né? Como vocês podem perceber, eu vou sair um pouquinho para o nosso cinegrafista mostrar. O mar realmente aqui em Florianópolis, hoje, especificamente aqui no Morro das Pedras, tem muito vento. Está ventando muito aqui. Então, realmente, ele está muito agitado. Não dá para se ter ideia onde esperar, onde nós vamos poder encontrar essa baleia, né? Cachalote, 11 metros, fêmeas. Fêmea, e como a gente trouxe para vocês, ela já tinha encalhado. Então, ela já não estava bem. Não é característica dela ficar mais aqui na beira da praia. Ela é de mar adentro, como a bióloga Karina explicou para a gente aqui. Então, agora é esperar. Infelizmente, nós gostaríamos de estar dando outra notícia, né? Do salvamento dessa baleia. Mas, infelizmente, não é o que a gente tem para trazer para vocês. E agora a gente fica, obviamente, no aguardo para fazer a necrópsia e ver realmente o motivo desse encalhe aqui no Morro das Pedras do Sul de Florianópolis.